Um submarino nazista foi encontrado na costa americana da Carolina do Norte. A descoberta mostra como a Segunda Guerra Mundial chegou bem perto dos Estados Unidos. A embarcação alemã foi encontrada por mergulhadores na região de Ateras, um local considerado um santuário marítimo pelas belezas naturais. O submarino foi afundado por um avião da Marinha Americana durante a Segunda Guerra Mundial. Fotos antigas mostram a tripulação que morreu no naufrágio. O Bolt 576 foi usado para afundar 19 navios mercantes que transportavam material de guerra da Virgínia para a Flórida. A descoberta, segundo o órgão que administra a região oceânica do Atlântico, mostra como a batalha esteve bem perto da costa americana. Os Estados Unidos também revelaram que mais navios foram encontrados na região. A Alemanha disse que está interessada em recuperar os destroços do submarino para expor no museu.